Nós mostramos casos das crianças que morreram com suspeita de envenenamento em Planaltina. Vocês se lembram? É um caso triste demais da conta. Vamos lá. Maus-tratos é crime. Deve ser denunciado aos órgãos competentes. Só este ano, por exemplo, 330 denúncias de agressão física, agressão psicológica e negligência foram feitas aos conselhos tutelares. Vamos entender melhor? Nessa reportagem, quem traz para a gente é a Larissa Batista. Só pega na tela. O caso aconteceu neste mês em Planaltina de Goiás e acabou ganhando repercussão. Duas crianças da mesma família morreram com poucos dias de diferença. Segundo a família, Carlos Abrão, de seis anos, brincava no quintal quando começou a reclamar de dores na perna, na cabeça e na barriga. A mãe é suspeita de envenenamento porque, segundo ela, apareciam comidas no quintal. A polícia ainda investiga o caso. O Conselho Tutelar de Planaltina de Goiás informou que a família de Carlos Abraão já era acompanhada desde 2020, após denúncias anônimas de maus-tratos. Por isso, pelo menos três crianças desta mesma família já tinham sido acolhidas em um lar provisório. Elas ficaram acolhidas por um tempo no abrigo da cidade e, depois de um tempo, de todo o acompanhamento social junto ao judiciário, essas crianças retornaram com a vara da família, na decisão da vara da família, retornaram ao seu familiar. Os conselheiros tutelares são eleitos pelos cidadãos para garantir que as crianças e adolescentes tenham todos os direitos respeitados. Entre as atribuições, cabe receber e investigar denúncias sobre situações de violência, como negligência, maus-tratos e exploração sexual. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, permanente e não jurisdicional. Essa é a parte que a sociedade confunde. Nós não temos o poder de justiça, nós não resolvemos conflitos familiares em relação à guarda, em relação a visitas. Isso é totalmente específico da área judicial. O Conselho Tutelar faz essa mediação administrativa. Nós chamamos os genitores, nós verificamos se os direitos das crianças e adolescentes estão sendo violados ou não. Caso estejam sendo violados, nós tomamos as medidas cabíveis aqui no Conselho, através de medidas de proteção, advertências, e nós auxiliamos o judiciário caso ele necessite. O conselheiro explica que a retirada das crianças ou adolescentes de um lar não acontece imediatamente e que, dependendo do caso, o acolhimento provisório passa para algum familiar. A denúncia chega para a gente de imediato, normalmente funciona assim nos Conselhos Tutelares. Nós vamos ao local, conversamos com os genitores, se for o caso. Muitas vezes a gente vai nas escolas, nas escolas, ó, a criança está machucada. A gente verifica se tem um hematoma, se tiver um hematoma, a gente vai, já pega a criança, já leva para a DPCA, faz o boletim de ocorrência e a polícia faz essa assistência conosco. Ela faz exame de corpo de delito e, se for necessário, se for confirmado, a gente faz essa mediação de retirar a criança da família, da família, né, que tem um agressor perto. Se for o caso, a gente coloca na família extensiva e comunica ao Ministério Público para tomar as medidas cabíveis. Segundo a Secretaria de Justiça, dos tipos de agressões denunciadas aqui na capital, a negligência de pais e responsáveis acaba ganhando a liderança. São cerca de 52% dos casos. Além disso, há a violência física, que representa ali cerca de 20% das ocorrências. E também a violência sexual. A Vara da Infância e Juventude é o órgão do judiciário que absorve as demandas para a proteção daquela criança e do adolescente. Então, na verdade, ele é a instituição que é provocada a agir. Então, é provocado o Estado a agir. Em que momento? Na maioria das notificações de violência sexual, a vítima é do sexo feminino. Em um levantamento feito pela Sejus, crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos foram as vítimas nos maiores percentuais das notificações de violência sexual no período de 2009 a 2019. Os casos ocorreram principalmente em Taguatinga, Samambaia e São Sebastião. Para evitar casos de violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o DISC 125 está disponível 24 horas por dia para a população. O objetivo é agilizar a denúncia e permitir que as notificações sobre os casos suspeitos de violência sexual cheguem mais rápido. Além dos 42 conselhos tutelares distribuídos por todo o território do Distrito Federal, a população conta com outros serviços de recebimento de denúncias. Nós temos o Ligue 125, que é um serviço ofertado pela Secretaria de Justiça e Cidadania, através da CISDECA, que é uma coordenação de denúncias de direitos de crianças e adolescentes. E esse serviço funciona todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados. Nós contamos também com a Central 162, que é um serviço coordenado pela Ouvidoria Geral do Distrito Federal e com o DISC 100 do Governo Federal.